Não vou falar o nome do doutor não Mas olha a cobra aí, que cobra é essa? Vai mais perto Não a gente boia não fala nada não Vai mais perto Já foi picado o cobre Falei a Cascavel Aquela cinza, não é o nome? Cascavel? Outro nome Olha a cobrinha aí galera Esqueci o nome, já era o que eu sou do brejo Minha perna aqui, depois eu te mostro Fazendo as cargas Não estou mostrando não de onde eu estou Nós estamos em uma obra no meio do mato Perdido Perdido aqui, para o lado de Rondônia Eu estou carregado Dá uma olhadinha no suado do camarada aqui Viu aí? Viu família? Quando for gastar o dinheiro, fim de semana Lembra do bandé que eu como na estrada Do jeito que eu estou aqui Suado, sujo E ainda, estou com um colega meu aqui Não filmei ninguém, filmei só os caminhões E tem um bichinho aqui que vocês conhecem Olha aí Vai mais perto, vai mais perto Vai mais perto Você está doido? Até um metro aí Que um metro? A bicha me deu Eu fui correr dela da outra vez e me pegou feio E é isso aí galera Vamos ver aqui Pega no meio Pega no meio Para tirar a foto É massa Vai, bota lá no meio do mato É, vamos soltar a bichinha Vai com Deus Minha amiga Não, velho Está doido É assim Não estou filmando o nome de ninguém Só a cobrinha mesmo Vai lá Salvando a natureza Um colega aí Que eu não estou filmando a empresa Que ele está aí Mas está certo Isso aí A gente tem que respeitar a natureza E devolver o animal para a natureza E estamos aí na obra Suado Amarrando a carga E o companheiro Que eu não vou filmar o uniforme dele Porque a gente não pode Não tem autorização Para filmar o uniforme dele Devolvendo a natureza Para a natureza Vou filmar só o animal Indo embora aqui Quer ver? Deixa eu ver a bichinha indo embora Bacana Vai com Deus minha amiga Arrugue picado Por um animal desse aí Bora Ela quer voltar Achando que ela gostou daqui Olha a olhadinha lá galera Cutuque para ela andar aí Só para ela andar um pouquinho Olha ela andando Eu estou indo embora Sei Cadê ela? 2 de tarde Até 6 horas Se não resolver Eu vou mostrar um lugar ali Se vocês quiserem desengatar Se vocês desengatem Vai para o posto Dormir amanhã Sei Foi embora Então tá A minha está pronta A minha amarrei Falta só a corda Ah tá Vamos encerrar ali Fechando aí Não vou falar onde é que eu estou não O animal foi para a natureza Pelas estradas da vida O dia a dia E a vida de um caminhoneiro galera Vamos lá Um abraço aí Obrigado os companheiros aí Que estão De longe Vamos mostrar os colegas aí Um abraço para o YouTube Valeu